É madrugada, quatro horas da manhã E eu aqui sem sono Pensando em você de novo Eredo ter você aqui Meu coração tá na saudade Só lembrando nosso último encontro Um abraço quente, um beijo gostoso Que falta faz você aqui Eu já tentei, mas é inútil conviver Com essa saudade não dá Procure em todas as esquinas Buscando seu olhar Eu peço adeus todos os dias Pra encontrar você Pra ter você de novo aqui Eu vou, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos Digo ao mundo que eu só amo você E passa o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Vive o nosso amor Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade não dá Procure em todas as esquinas Mas buscando seu olhar Eu peço adeus todos os dias Pra encontrar você E pra ter você de novo aqui Eu vou, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos Digo ao mundo que eu só amo você E passa o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois E pra ter você de novo aqui Eu vou, eu vou até o fim Eu vou, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos Digo ao mundo que eu só amo você E passa o fim E passa o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Vive o nosso amor Yeah, 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 yeah